Música Amigo cliente aqui do Berga Mais, você agora tem mais um motivo para estar vindo aqui Porque além das promoções do mês de aniversário do Berga Mais, também temos uma parceria com o Montana Que também está sorteando carro, motos e você pode estar vindo aqui comprar carne para seu churrasco Nesse ano de muitos jogos da seleção, do seu time, da preferência Comercializamos o produto Mafriga Montana devido a qualidade Além dos bons negócios que temos feito com a Montana, a qualidade sobressai em relação aos demais frigoríficos E a gente tem uma parceria de muitos anos, o nosso cliente já acostumou com a qualidade da carne E a gente é parceiro há muitos anos, por isso pretendemos manter essa parceria Fala para os seus amigos, familiares, que aqui o Berga Mais é o lugar certo para você comprar Gastando menos e levando muito mais Estamos aqui de braços abertos lhe esperando com todo carinho para lhe atender cada vez melhor Fala para os seus amigos, familiares, que aqui o Berga Mais Fala para os seus amigos, familiares, que aqui o Berga Mais